Oi pessoal, eu sou Fabiola Adami, coordenadora do curso de segurança pública da EAD Unisanta. O nosso curso tem mais de 30 disciplinas para sua formação. Dentre todos esses conteúdos que a gente oferece, nós trabalhamos com polícia técnica científica, por exemplo, defesa civil, gestão de crises, tráfico de pessoas, crimes transnacionais, internacionais e tantos outros assuntos que são importantes para sua formação nessa área de segurança. Além, lógico, da área de gestão. O curso vai propiciar a você uma formação muito sólida, profissional e científica. Então você que já é profissional só terá um ganho na carreira. Agora, você que ainda não está na área, terá muitas possibilidades de atuar tanto na área pública quanto na área privada. Nosso time de professores está esperando por você. Vem estudar com a gente. EAD Unisanta, sua vida merece as melhores notas.